Amor em total Diz que está doendo minha alma De saudade de você Eu estou sozinho Sem ninguém no seu lugar Sem o seu carinho Sem seu amor Não sei ficar Estou só Sem você Vem me dar um abraço Vem me tirar da sol então Vem que estou sentindo A sua falta Chega a cortar por dentro do meu coração Vem me dar um abraço Vem me tirar da sol então Vem que estou sentindo a sua falta Chega a cortar por dentro do seu coração Eu estou sozinho Sem ninguém no seu lugar Sem o seu carinho Sem seu amor Não sei ficar Não sei ficar Estou só Chega a cortar por dentro do meu coração Vem que estou sentindo a sua falta Chega a cortar por dentro do meu coração Amor em total Amor em total Mas eu prometo Mas eu prometo Sabe um dia ser feliz É coisa que eu posso sonhar É coisa que eu posso sonhar É coisa que eu posso sonhar Tô ferido Arrasado Por causa do seu amor Tô carinho Tô carinho de julgar Deus me tira essa dor Hoje eu sei Que esse amor Já não vale a pena Pois você Me deixou Uma tristeza imensão Hoje eu sei Que esse amor Já não vale a pena Pois você Me deixou Uma tristeza imensão É um prazer Convidar Nosso grande amigo Marcelo Melo É com você Meu irmão O prazer é todo meu Meu amigo Flavinho da Banda Amor em Portal de Perraburgo Amor em Portal de Perraburgo É feliz É feliz Eu nunca te esqueci Nunca te esqueci Mas eu prometo Vou tentar Quem sabe um dia Ser feliz É coisa que eu posso sonhar Tô ferido Arrasado Culpa desse amor Tô carente e julgado Deus mentira É santo Hoje eu sei Que esse amor Já não vale a pena Pois você Me deixou Numa tristeza imensa Hoje eu sei Que esse amor Já não vale a pena Pois você Me deixou Uma tristeza imensa Eu só mamou Uma tristeza imensa Uma tristeza imensa Uma tristeza imensa Você chegou e me mostrou que o amor é bem maior Na vida a gente tem que aprender a dividir um grande amor Com você aprendi a amar e compartilhar uma história Hoje estou aqui, juntos vamos trilhar o caminho Não vou desistir, vou te amar até o fim E foi Deus que nos uniu, nada vai nos separar Nossa união eterna não vai se acabar Te conhecer foi tão bom, te amar é tão bom Vou te amar a vida inteira Um presente pra mim é enviado por Deus Nossa história não tem fim Te conhecer foi tão bom, te amar é tão bom Vou te amar a vida inteira Um presente pra mim é enviado por Deus Como é linda nossa história de amor Um sonho bom que aconteceu na minha vida Você chegou e me mostrou que o amor é bem maior Na vida a gente tem que aprender a dividir um grande amor Com você aprendi a dividir um grande amor Com você aprendi a amar e compartilhar uma história Hoje estou aqui Hoje estou aqui, juntos vamos trilhar o caminho Não vou desistir, vou te amar até o fim Foi Deus que nos uniu Foi Deus que nos uniu, nada vai nos separar Nossa união eterna e não vai se acabar Te conhecer foi tão bom Te conhecer foi tão bom, te amar é tão bom Vou te amar a vida inteira Um presente pra mim é enviado por Deus Nossa história não tem fim Te conhecer foi tão bom, te amar é tão bom Vou te amar a vida inteira Um presente pra mim é enviado por Deus Como é linda nossa história de amor Nossa história de amor De amor Amor imortal, de perna bom, porque é realmente apaixonado Dei tanto amor em você Me enganou e me fez sofrer Mas sei que vou encontrar Um amor melhor que o seu Me enganou e me fez sofrer Mas sei que vou encontrar Um amor melhor que o seu Me enganou e me fez sofrer Melhor que o seu Melhor que o seu Hoje eu quero esquecer O que eu vivi com você Te amo e não posso negar E nunca esquecer E nunca esquecer Seu olhar Me enganou e me fez sofrer E nunca esquecer Seu olhar Me enganou e me fez sofrer Me enganou e me fez sofrer E nunca esquecer E nunca esquecer E nunca esquecer E nunca esquecer Me enganou e me fez sofrer Me enganou e me fez sofrer Me enganou e me fez sofrer No meu quarto No meu quarto Um vazio Eu não sei Como eu posso resistir Solidão Dói demais E os meus sonhos Vão ficando para trás Eu não sei Por que foi Será Eu não te amei até demais Sonhar com você Se a mim é um prazer Me faz relembrar O que passei com você Pois eu já te amei Te dei meu amor Te dei meu amor Te dei meu amor Não sei por que foi Que você me deixou Sonhar com você Pra mim é um prazer Me faz relembrar O que passei com você Pois eu já te amei Pois eu já te amei Te dei meu amor Não sei por que foi Que você me deixou Eu não sei por que foi 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 Sonhar com você Sonhar com você Para mim é um prazer Me faz relembrar Relembra o que passei com você Pois eu já te amei, perdi meu amor Não sei por que foi que você me deixou Amor de encontrar, apaixona seu coração Entenda meu amor, me diz que acabou Pra que fugir de mim, se a nossa história apenas começou Não vá se enganar, nem sofrer e nem chorar Depois que você percebeu que só aqui é o seu lugar De nem a minha vida, me engrenhei que você não deu valor Agora estou de partida Não quero mais ser seu brinquedo de amor Ponto final, agora acabou Caro, não vá, não me deixe aqui Sem seu amor, meu mundo não é feliz Caro, não vá, não quero te perder Minha vida não tem graça sem você Mais uma exclusividade É, grava-se Te bem a minha vida Me entreguei que você não deu valor Agora estou de partida Não quero mais ser seu brinquedo de amor Ponto final, agora acabou Caro, não vá, não me deixe aqui Sem seu amor Sem seu amor, meu mundo não é feliz Caro, não vá, não quero te perder Minha vida não tem graça sem você Caro, não vá, não me deixe aqui Sem seu amor Sem seu amor, meu mundo não é feliz Caro, não vá, não me deixe aqui Sem seu amor, meu mundo não é feliz Caro, não vá, não me deixe aqui Sem seu amor, meu mundo não é feliz Caro, não vá, não vá, não quero te perder Minha vida não tem graça sem você Em teus olhos posso me sentir Você gostar de mim Você gostar de mim Eu te amo, não pode perceber O quanto eu sou louco por você Você é tudo pra mim Ainda flor do meu jardim Eu te amo, meu amor Até o fim Amor imortal Amor imortal Mais um dia E eu sem você Tudo para eu receber Quanto as horas Fico em você Pra poder te ver Confesso que te amo E não consigo Ficar sem teu amor é impossível Em teus olhos posso sentir que você gostar de mim Eu te amo, pode perceber o quanto eu sou louco por você Você é tudo pra mim, linda flor do meu jardim Eu te amo, meu amor, até o fim Em teus olhos posso sentir que você gostar de mim Eu te amo, pode perceber o quanto eu sou louco por você Você é tudo pra mim, linda flor do meu jardim Eu te amo, meu amor, até o fim Eu te amo, meu amor, até o fim Mais um dia e eu sem você Com tuas horas pra poder te ver Acontece o que te amo e não consigo Ficar sem teu amor é impossível Em teus olhos posso sentir que você gostar de mim Eu te amo, meu amor, até o fim Você é tudo pra mim, linda flor do meu jardim Eu te amo, meu amor, até o fim Em teus olhos posso sentir que você gostar de mim Eu te amo, pode perceber o quanto eu sou louco por você Você é tudo pra mim, linda flor do meu jardim Eu te amo, meu amor, até o fim Eu te amo, meu amor, até o fim Até o fim Amor e o fim Amor e o amor Minha vida é mais linda com você Chega a noite e eu não consigo te esquecer Eu quero simplesmente um tempinho pra você Minha vida mudaria se eu não te perder Amor, não me faça mais sofrer Quero apenas te dizer que eu te amo Eu te amo, mas você não compreende Do que eu sinto por ti Eu te amo, meu amor, até o fim E ainda tem tempo De você voltar pra mim Acredite Eu te amo, até o fim Diga que sim Estou te esperando aqui Não demora bem depressa Venha a cuidar de mim Quero dizer Amor, eu não consigo te esquecer Minha vida solta em paz Eu juntinho de você Amor, eu não consigo te esquecer Amor e o amor Eterno, eu te apaixonar Quero apenas te dizer Que eu te amo Eu te amo Mas você não compreende Que eu sinto por ti E ainda tem tempo Se você voltar pra mim Acredite Eu te amo, até o fim Diga que sim Estou te esperando aqui Não demora bem depressa Venha a cuidar de mim Quero dizer Amor, eu não consigo te esquecer Quero dizer Minha vida solta em paz Mas eu juntinho de você Diga que sim Estou te esperando aqui Não demora bem depressa Venha a cuidar de mim Quero dizer Quero dizer Amor, eu não consigo te esquecer Minha vida solta em paz Juntinho de você Só de você Amor, eu não consigo te esquecer De Pernambuco Não consigo mais viver com essa solidão Tanto amor que eu te dei Me deixou na mão Estou sofrendo Estou sofrendo apaixonado Louco, sem razão O que passo agora com esse coração Que só quer te amar Te amar Eu já sofri, já chorei Já te pedi, implorei Volte de novo pra mim Volte de novo pra mim Por favor, não, não vá Eu só sei te amar Não fique longe de mim Eu já sofri, já chorei Já te pedi, implorei Volte de novo pra mim Volte de novo pra mim Volte de novo pra mim Por favor, não, não vá Eu só sei te amar Não fique longe de mim Mais uma exclusividade RTN Gravações Estou sofrendo apaixonado Estou sofrendo apaixonado Um pouco, sem razão O que passo agora com esse coração E só quer te amar E só quer te amar Te amar Eu já sofri, já chorei Já te pedi, implorei Volte de novo pra mim Por favor, não, não vá Eu só sei te amar Não fique longe de mim Não fique longe de mim Eu já sofri, já chorei Já te pedi, implorei Volte de novo pra mim Por favor, não, não vá Eu só sei te amar Não fique longe de mim Eu já sofri, já chorei Eu já sofri, já chorei Já te pedi, implorei Volte de novo pra mim Por favor, não, não vá Eu só sei te amar Não fique longe de mim Eu já sofri, já chorei Já te pedi, implorei Volte de novo pra mim Volte de novo pra mim Por favor, não, não vá Eu só sei te amar Não fique longe de mim Tô andando tão calado Te pedindo atenção Te pedindo atenção Quero ser seu namorado Tô ficando quase louco Tô ficando quase louco De saudades de você Me tira desse sufoco Não me faça mais sofrer Estou sozinho nessa solidão Já não dá pra disfarçar Reza todo o coração Não quero mais viver só de paixão Eu queria ter você dentro do meu coração Estou sozinho nessa solidão Já não dá pra disfarçar Reza todo o coração Não quero mais viver só de paixão Eu queria ter você dentro do meu coração Mais uma exclusividade RTL Gravações Tô ficando quase louco De saudades de você Me tira desse sufoco Não me faça mais sofrer Estou sozinho nessa solidão Já não dá pra disfarçar Reza todo o coração Não quero mais viver só de paixão Eu queria ter você dentro do meu coração Estou sozinho nessa solidão Já não dá pra disfarçar Reza todo o coração Não quero mais viver só de paixão E eu queria ter você dentro do meu coração A primeira vez que eu vi naquela tarde Estava linda, arrumada e perfumada O meu peito expandia de amor E o coração te desejava Mas o tempo foi passando e eu na espera Eu senti o teu calor na minha pele E senti um mundo cheio de amor Fica comigo e acaba de vez Nessa solidão Fica comigo, eu te preciso Pra guardar no fundo do meu coração Fica comigo e acaba de vez Nessa solidão Fica comigo e eu te preciso Pra guardar no fundo do meu coração A primeira vez que eu vi naquela tarde Estava linda, arrumada e perfumada O meu peito explodia de amor O meu coração te desejava Mas o tempo foi passando e eu na espera Sentir o meu peito Sentir o teu calor na minha pele Me senti no mundo cheio Fica comigo e acaba de vez Com essa solidão Com essa solidão Fica comigo e eu te preciso Pra guardar no fundo do meu coração Fica comigo e acaba de vez Com essa solidão Com essa solidão Fica comigo e acaba de vez Com essa solidão Fica comigo e eu te preciso Fica comigo e eu te preciso Pra guardar no fundo do meu coração Fica comigo e eu te preciso Mais uma exclusividade Fica comigo e eu te preciso Ver, senti tanto de sofrer Mas não posso te perder Agora a tua ausência traz E se você não volta a amar o meu coração Não conseguirei viver Tanto me entreguei Antes de me enganar Meu amor foi tão bonito Mas você não mereceu Só que eu te amei demais Agora estou nessa Sofrer, senti tanto de sofrer Sofrer, senti tanto de sofrer Sofrer, senti tanto de sofrer Que ainda me resta Sentirei tanto amor E te fiz muito feliz Mas você não soube Mas você não soube E dá valor a quem Sempre te quis Não consigo te esquecer Não quero acreditar E sem ti estou sofrendo Quero te amar Quero voltar atrás Não sei viver Sem ti Tanto fiz sofrer Mas não posso te perder Agora a tua ausência traz E se você não volta a amar o meu coração E se você não volta a amar o meu coração Não conseguirei viver Eu quero voltar atrás Não sei viver Sem ti Tanto fiz sofrer Mas não posso te perder Agora a tua ausência traz E se você não volta a amar o meu coração Não conseguirei viver Não conseguirei viver A flor de voltar De Pernambuco Tudo que vivemos vai ficando A lembrança Vão ficar todas as frases De amor e as palavras Mais duras A gente se encosta e sai faísca Faísca de amor Porque a gente se ama Loucuras de amor Quando a gente se abraça Você me faz esquecer Que eu sofri no passado Tudo que vivemos vai ficar A lembrança Fica todas as frases De amor e as palavras Mais curtas Se o sentimento Ninguém domina O meu imenso amor Farei tudo pra você ficar Toda minha vida eu já te dei Nos envolvemos demais Olha aqui Olha aqui Preste atenção Vou ficar por aqui Pensando bem amanhã Eu nem vou trabalhar Nosso amor é demais Te amo demais A gente se encosta e sai faísca A gente se encosta e sai faísca O que a gente se ama A gente se ama Se não rolou Se não deu certo Eu sei que vai rolar Por você Por nós dois Eu vou até o infinito E pode crer Ninguém viu Um amor tão bonito Se não rolou Se não deu certo Mas sei que vai rolar Por você Por nós dois Eu vou até o infinito E pode crer Ninguém viu Um amor tão bonito Mas é complicado Pra mim e pra você E eu não quero te amar e sofrer Foram só momentos Eu não posso amar você Mas é complicado Pra mim e pra você Não adianta tentar me vender É melhor assim Aguenta coração Aguenta Quem mandou você se apaixonar Aguenta coração Aguenta Quem ama não se cansa de esperar Se não rolou Se não deu certo Eu sei que vai rolar Eu sei que vai rolar Por você Por nós dois Eu vou até o infinito E pode crer Que ninguém viu Um amor tão bonito Se não rolou Se não deu certo Eu sei que vai rolar Por você Por nós dois Eu vou até o infinito E pode crer E pode crer Que ninguém viu Um amor tão bonito Mas é complicado Pra mim e pra você E eu não quero te amar e sofrer Foram só momentos Eu não posso amar você Mas é complicado Mas é complicado pra mim e pra você Não adianta tentar me vender É melhor assim lutar pra me esquecer Aguenta Aguenta coração Aguenta Aguenta Quem mandou você se apaixonar Aguenta coração Aguenta Aguenta Quem ama não se cansa de esperar Aguenta coração Aguenta Aguenta Quem mandou você se apaixonar Aguenta coração Aguenta Aguenta Quem ama não se cansa de esperar Não se cansa de esperar Se não rolou Se não deu certo Eu sei que vai rolar